Atenção! O vídeo a seguir é sobre Airsoft. Todos os equipamentos mostrados são réplicas que disparam esferas plásticas de 6mm não letais. Nenhuma arma de fogo foi usada neste vídeo. Olá, bem-vindo você. Aqui quem fala é Gaspar. E hoje eu estou aqui com um equipamento bem exclusivo, principalmente aqui em território nacional, que é a PP-2K ou PP-2000. Essa arma ficou bem popular, principalmente entre os snipers que jogavam Call of Duty Modern Warfare 2. Todo mundo vai reconhecer esse equipamento. É uma submetralhadora russa que eu vou trazer para vocês hoje e nós vamos já já falar de funcionamento e se eu achei legal ou não. E sem mais delongas, bora lá! Bom, primeiro detalhe, eu retendo o carregador, igual uma pistola, padrão, lado esquerdo, aqui. O seletor de disparos fica aqui, posição travada, vou remover o magazine por segurança, posição travada, full automático e semi-automático. Então reparem que, assim como a maioria das armas russas, o travado vai direto para o automático e depois semi-automático, aqui. Ela não dispara, nem deixa você puxar o ferrolho com a arma travada, ela vem um pouquinho só e para com a arma no safe. Você pode puxar. Esse aqui é o ferrolho dela, certo? Para quem não tinha visto ainda, ele é ambidestro, então você pode virar ele para qualquer um dos dois lados e puxar. E ele, com o disparo, ele vai voltar para frente. O estoque dela é rebatível, como vocês puderam ver. Para liberar é só travar, ele prende aqui, tanto de uma forma quanto da outra, ele tem uma travinha aqui. E essa rampinha facilita para você puxar ele para trás. E aí, para voltar, você tem que puxar ele para cima e girar. Você consegue guardar ele bem compacta. O suporte de bandoleira dessa arma fica aqui. Eu vi gente falando que isso aqui também era, mas eu imagino que não deve ficar nada confortável você colocar uma bandoleira aqui. Então, basicamente, o único lugar que ela tem para você colocar uma bandoleira seria do lado de cá. Não tem nada do lado direito. O seletor dela não é ambidestro. O retém do magazine dela não é ambidestro. A única coisa ambidestra dela é isso aqui. Essa arma tem uma característica interessante que copiou da versão real, porque a real também é assim. Você pode remover o seu estoque facilmente apertando esse botão. E você pode colocar um magazine no lugar. E aí você vai me perguntar, para que eles fizeram isso? Colocar um magazine desse? Não é nada confortável de você pôr no ombro. Eu vou te mostrar. Basicamente, ela tem um carregador tendido gigantesco. Que você pode colocar no lugar do seu estoque. E ela fica menos, absurdamente, desconfortável para usar, se você quiser usar ela com o carregador. Aqui não é nada confortável. Eu imagino que, teoricamente, é um bom armazenamento de um segundo carregador. Se você não fizer a questão do seu estoque, você deixa aqui. Está lá jogando e tal. Acabou. Você puxa ele aqui. Pega essa daqui. Troca. E você quer guardar, não quer botar no drop ainda. Você pode botar ela de volta. E de volta ao jogo. Fazendo uma troca de carregador. Você tem que pegar no seu porta-magazine. Ou você pode deixá-la com um grandão. Está usando. Trocou um. Acabou o seu magazine. Botou outro. Acabou o seu magazine na emergência. Puxa esse daqui. E insere. E ela fica com esse magazine gigantesco. Então, ela tem essa versatilidade que vem direto da versão real dela. Acho super interessante de estar incluso e ter aqui. Falando sobre o estoque. Eu achei ele bem bambu. Vou tentar deixar ela mais perto aqui para vocês conseguirem ver. Ela é bem bambu mesmo. Eu acredito que seja muito simples de resolver. Passar uma fita aqui. Principalmente porque eu não... Eu, tendo que se eu fosse ficar com essa arma. Não vou ficar com ela. Peguei só para gravar um review. Eu acredito que eu gostaria de manter sempre esse estoque aqui. E eu ia dar um jeito de calçar aqui dentro. Para ele não ficar tão bambu assim. O gatilho dessa arma... É... É confortável. Eu não vou dizer que ele não é confortável. Mas você não sabe aonde que ele vai disparar. Óbvio, isso aqui não é uma arma de precisão, né? Na hora que você estiver jogando, você vai só puxar e é isso aí. Mas ela é um... Ele é bem acolchoado, esse gatilho, no sentido de sensação, tá? Não é literalmente aqui. Mas ele é bem acolchoadinho. E... Você não acha o melhor gatilho de puxar mais confortável. Mas ele é bem macio, bem suave. O ajuste de hop-up dessa arma fica aqui, ó. Esse parafusinho, ele atravessa o trigger guard, né? O guarda-mato. E entra na arma para você ajustar. Apertando mais hop-up, soltando menos. Ele vem, inclusive, com esta chave aqui, de fácil. Você atravessa ela lá. Se você apertar, é mais hop-up. Se você soltar, é menos. Ela tem esse grip aqui na frente, que é feito para você botar a sua mão aqui e segurar ela. É mais ou menos do tamanho da minha mão aqui. É confortável. Eu tenho que admitir que ele é bastante confortável. Ele tem essas ranhuras aqui e do lado. Para se você tiver com uma luva que não tem emborrachado na palma dela, você consiga segurar de forma firme. Assim como aqui, ela tem a marcação original da PP2000. Tem as ranhuras aqui atrás também e aqui na frente. E aqui, teoricamente, você pode ter uma lanterna. A lanterna específica dessa arma, que fica aqui embaixo. Ela sai redondona, grande. Não é muito prática e não é muito fácil de encontrar também. Eu conheço um cara que tem, mas ele falou que não me vende por nada nesse planeta. A alce massa de mira dela é bem simples. Parece muito similar ao de uma pistola. Não tem regulagem nenhuma atrás. Na frente, você consegue ajustar a altura um pouco. Ela tem esse detalhe aqui, que eu vou mostrar para vocês já já para que serve. Você tem esse acesso ao trilho. Picatinny, padrão, 22mm, se tiver interesse. Ela tem essas marcações aqui também, certo? Da arma original. Mais marcações da PP2000, dos dois lados do grip. Você pode, se você for bem o cara tático, segurar ela assim, em vez de passar o polegar aqui. Aqui, só que você tem que tomar muito cuidado. Se você tiver o costume de manusear uma arma pegando ela por cima, que isso aqui vai estar em movimento. Toda hora que você disparar, isso aqui vai estar em movimento. Então você não pode vacilar e deixar sua mão passar para cima. Ela tem que ficar no máximo aqui. Mas dá para você fazer uma pegada. É até relativamente confortável segurar assim. Ainda prefiro assim, aquela pegada P90. Mas é possível fazer sem problema. Um detalhe dessa arma que eu achei ligeiramente ruim, desconfortável, é o seletor. Como eu disse, ele é bem tranquilo de você fazer a seleção. Porém, quando você põe ele para baixo, ele fica entre o seu polegar e o retém. Não é uma coisa que não dá para apertar, tá? Ok, você consegue apertar sem problema. Só que eu tenho dificuldade porque eu sinto que eu estou com o dedo aqui, estou fazendo força aqui. Então eu tento fazer uma força em arco. O que não é muito tranquilo porque eu tenho o meu receio é que isso aqui fica suspenso. Ele tem um espaço entre ele e o grip. E aí eu tenho receio e eu aperto isso aqui com um pouquinho de receio por medo de estar forçando essa peça aqui. No full ainda fica um pouquinho, mas dá para você esquivar por baixo. Apertando ele por baixo é muito menos pior. E no safe ele está totalmente fora do caminho. Então se você for atirar com essa arma e for recarregar, deixa ela no safe. Porque aí você pode recarregar o magazine cheio porque a sua arma está no safe e você não deu um tiro. Então é só um detalhezinho pequeno, mas eu acho que é interessante de mencionar pela questão de ergonomia. Eu vou aqui mostrar para vocês um detalhe interessante que eu mencionei que é isso aqui. Que você tem um parafuso aqui, allen, bem pequeno. Que você destarracheia ele um bocado e libera para você acessar a rosca dessa arma. E ela é padrão Airsoft, 14mm anti-horário, normal. E você pode colocar essa belezinha aqui. Esse supressor, você vai só rosquear ele no lugar. Você vai posicionar, no caso, essa aba para o lado direito, que é o mesmo lado do pino. Antes de colocar, porque senão você não vai conseguir usar ela. Ela não é necessária, mas ela é muito interessante. Ok? Consegui acertar. Então você vai rosquear ela aqui até o final. Certo? Rosqueou até o final. Essa partezinha aqui, ela casa perfeitamente com isso aqui. Cara, não é necessário, mas, nossa, o tanto que isso aqui é perfeito, o tanto que o encaixe é certinho, é maravilhoso. Nossa, é muito legal. E tem essa opção, né, de você colocar um supressor, proprietário dela, ou então qualquer outro supressor com a rosca 14mm padrão. Então você tem essa possibilidade. Eu particularmente acho que fica linda, linda com esse supressor. Deixa eu colocá-la aqui embaixo, para vocês conseguirem ver. Aí, o carregador estendido, que eu não acho muito bonito, fica muito mais aceitável, porque a arma fica parecendo um T. Pois é, então é isso aí. Você tem a possibilidade, vem com esse supressor. Para tirar esse supressor, não é tão fácil quanto parece, mas também não é difícil nada. Você só tem que tomar o cuidado, porque para tirar você vai rodar ele nessa direção, e esse pininho móvel aqui, ele vai querer ficar encaixado no pino. Você não pode deixar isso acontecer, porque o supressor vai começar a vir para cá, e essa trava justamente não deixa o supressor fazer isso. Então você só tem que segurar com a sua mão, ele no lugar, até sair um pouco da área do pino. Saiu, você consegue remover ela sem problema, e como eu disse, você pode colocar um tracer aqui, ou qualquer coisa do gênero, sem o menor problema, porque a rosca é padrão de 14mm. Para colocar de volta, ele vai rosquear só até o ponto que tem o parafuso, e é muito bem feito, porque ele vai literalmente só rosquear até aqui, a não ser que você meta o braço, isso não é recomendado. E aí, está de volta a sua PP2000. Beleza, eu vou cronar ela agora, com munição .20g, para a gente ver quanto é o FPS que ela dá. Ok, então vamos lá, o FPS. De preferência, em FPS. 3.39 3.32 3.29 3.31 3.25 E, quando acaba a munição, ela para semi-aberta, e você puxando o gatilho, ela desce o martelo, e não dispara. Na hora que você remove o carregador, ela fecha. Mesmo sistema da AK. Bom, então esse foi o review da PP2000. Super interessante, um equipamento super legal, eu honestamente gostaria de poder jogar com essa arma, ela parece ser muito OP de jogar com ela, porque ela é curtinha, ela vai longe, o FPS dela não é muito alto, então você pode entrar no CQB com ela. Ela tem um FPS na pistola, então você não teoricamente tem que trocar para a sua secundária. Você pode entrar no CQB com ela, ela não tem um FPS alto e ela vai bastante longe, e ela tem 3 pontos de contato com o estoque, que te dá muito mais estabilidade, para você dar um tiro um pouquinho mais longe. Possibilidade de colocar trilho, a empunhadura totalmente agradável. Gostei bastante, honestamente mesmo, gostei bastante desse equipamento. Ela roda bem com o ponto 30, a 25 ela sobe um pouquinho, é um pouquinho overhop, mesmo com o hop-up zerado. Com a ponto 30 ela brilha, mas brilha mesmo. Então eu recomendo, eu ouvi dizer que isso aqui era um lote melhorado, seria uma V2 da PP2K, me falaram isso, que ela tinha melhorado, porque para quem não conhece lá fora, a galera não curtiu muito essa arma, por conta de alguns problemas que ela apresentava. Mas me falaram que essa é uma segunda leva, e tudo que eu vi aqui, para mim, ela está ótima, a única coisa que eu mexeria se fosse minha, é dar um jeito de fazer isso aqui ficar mais firme, porque eu não ia querer botar isso aqui ali, eu ia deixar o estoque fixo. Bom, então deixa o like, se inscreve, me deixa aí nos comentários se você gostaria de ter um equipamento desse, ou se ele é horrível, nas palavras de algumas pessoas que falaram comigo, se ele é muito feio, ou se ele marcou a sua infância, assim como a minha, no cofre do Ultimo Moderno Afer 2. Então é isso, valeu, e já tem mais.